A presidência do sistema do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar, receber, discutir e votar proposições da comissão e debater as propostas do governo federal e estadual para viabilizar as obras de construção das alças norte e sul do Rodoanel. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei nº 4.064 de 2017, primeiro de tudo, da qual designou como relator o deputado Ivain Nogueira. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Mensagem recebida por meio do Fale, com as comissões do senhor Celso Provezano Iuberaba, pedindo apoio ao projeto de iniciativa popular Estrada Real de Anhanguera, que deseja resgatar a antiga estrada, em parceria com o Instituto Estrada Real, e transformá-la na segunda rota com a logomarca Estrada Real. Passa a terceira fase da hora do dia, que compreende recebimento, discussão, votação e proposições da comissão. Sobre a mesa de requerimentos, o deputado Bauru Brás, que subscreve o que requer nos termos do artigo 103, o regimento interno seja formulado na manifestação de pesar pelo falecimento de Vasco Rodrigues Caldas. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que requer que seja realizada a audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico para debater os decretos 47.393, 47.394, de 26 de março de 2018, que normatiza a concessão de estímulo ao investimento em Minas Gerais por meio dos regimes especiais de tributação. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que requer que seja encaminhada a governadora do Estado e a Secretaria de Estado do Movimento Econômico, Ciência e Tecnologia em Sinto Superior, pedir de providência para a instalação do Parque Tecnológico Alberto, do Vale da Eletrônica, situado no município de Santa Rita do Sapucaio. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que requer que seja realizada a audiência pública da Comissão para debater a instalação do Parque Tecnológico Alberto. Debater a instalação do Parque Tecnológico Alberto, do Vale da Eletrônica, do município de Santa Rita do Sapucaio. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em votação, o requerimento do deputado que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que seja realizada a audiência pública para debater com as câmaras municipais a situação fiscal dos municípios em face dos flagrantes retenções do parque do Governo do Estado, dos recursos para transporte escolar, das parcelas inerentes do ICMS, dos repasses da Fundeb e outros recursos à saúde. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Faça a presidente do deputado Ivaí Nogueira para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Requerimento de autoria do deputado Roberto Andrade, deputado que subscreve, requer a vossa excelência no termo do artigo 100, inciso 5 do rendimento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico para debater sobre o juros abusivos e os seus efeitos sobre o setor produtivo na vida do cidadão. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento do deputado Roberto Andrade, deputado que subscreve, requer a vossa excelência no termo de rendimentos mentais, seja realizada a audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico, para tratar a regulamentação dos jogos de apostas em dinheiro, administrado pela iniciativa privada e o lançamento do livro Teoria das Probabilidades no Jogo na Ciência e nas Políticas Públicas, do autor Luiz Carlos Prestes Filho. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, permanecem como se encontra, aprovado. Retorno à presidência ao deputado Roberto Andrade. Passa a terceira fase. Passa a primeira fase, a terceira parte da reunião, que compreende a realização de audiência pública. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Samira Marques Pinheiro, diretor de concessão da Secretaria de Estado, Transporte e Obras Públicas, representando o secretário Murilo Baradares. Carlos Alberto Abramides, coordenador-geral de Planejamento e Programação de Investimentos do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, representando Volta Cassimiro Silveira. Convido o senhor Carlos Alberto Anamides a fazer parte da mesa. Senhor Fabiano Martins Cunha, superintendente roananal do DENID, do Estado de Minas Gerais. Qual convido também para fazer parte da mesa. José Aparecido Ribeiro, presidente das Organizações Não-Governementais, SOS Mobilidade Urbana e SOS Rodovia de Cidade de Minas Gerais. Luiz Otávio Silva Portela, vice-presidente técnico e cultural, representando Ronaldo Lima Gusmão, presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros. Ulisses Martins Cruz, diretor-secretário, representando Gladstone Viena Silva, Luiz Otávio Lobato, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte e Carga do Estado de Minas Gerais. Passa a palavra o deputado Vair Nogueira, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Sr. Presidente, Srs. Deputados, convidados, a minha primeira palavra de agradecimento pela presença de cada um de vocês aqui nessa audiência pública para tratar de um tema da mais alta importância. falar sobre o Rodoanel. Meu amigo Zé Aparecido tem falado muito na questão da mobilidade urbana. E, sem dúvidas, é um dos temas que eu fiz questão de solicitar essa audiência pública. justamente por causa da mobilidade urbana e eu posso falar isso que eu sou de Betim. Às vezes, tem determinados horários que eu venho para Belo Horizonte ou, quando eu estou voltando de Belo Horizonte para Betim, eu costumo demorar duas horas e meia. E hoje, eu acho que não só Betim, como o governo do Estado, Betim tem hoje um dos maiores parques industriais do país, centrado na Fiat e na refinaria Gabriel Passo, com duas empresas capazes de gerar hoje um ICMS que dá ao Estado de Minas Gerais o potencial que o Estado tem e que também ajudou a projetar muito a Betim, que hoje ela tem um índice lá dentro do ICMS, da mais alta relevância. Porém, a Fiat ela trabalha com o Just Time justamente para não ter que estar tendo realmente armazenamento de peças, e da maneira que está hoje, nós, a Fiat, aqueles que dependem do ir e vir Belo Horizonte ou vice-versa, tem realmente passado por grandes transtornos. e eu lembro que em 2012, em junho, foi acordado com o governo de Minas, com o governo federal e a prefeitura de Belo Horizonte, o lançamento do Rodoanel. quando eu vejo hoje, a discussão sobre o anel rodoviário, que eu acho que é da mais alta importância, mas passa ano, entra ano, nós estamos discutindo o anel rodoviário, uma obra cara, uma obra que, ao longo dos anos, ela acabou sendo, tendo invasões, que, em muitos casos, inviabilizou, dificultou, principalmente, o agilizar das obras, e o anel hoje, sempre vira tema de discussão, e eu acho que a coisa mais importante é nós discutirmos, sim, algumas melhorias do anel rodoviário, porque nós não podemos continuar permitindo que acidentes venham acontecendo com tanta frequência, mas eu acho que o anel rodoviário, daqui a um dia, vai virar uma avenida do contorno. E a obra, preponderante, para resolver o problema do anel, para resolver o problema da mobilidade urbana, para resolver os problemas básicos aí, é o rodoanel. Em 2012, essa obra ficava em 4 bilhões. Dos 4 bilhões, o governo do Estado teria que entrar com 800 milhões. A gente sabe que hoje o caminho natural são as PPPs. se depender do governo estadual, se depender do governo federal, nós vamos levar 100 anos para construir determinadas rodovias aí e desafogar o trânsito. Então, eu tenho isso como princípio, que eu acho que a PPP é o caminho natural. O que aconteceu? Em 2012, foi lançado, quando foi, quando o atual governo sumiu, houve o cancelamento dessa PPP, buscando novas alternativas e novas possibilidades de parceria público-privada. Eu vejo, nesses 4 anos, que ainda não foi dada uma solução ou não foi trazido a público qual que é a verdadeira alternativa que nós temos. Somado ao Rodanel, a Fiat Automóvel, naquela época, interessada que era, ela também tinha interesse na elaboração do projeto da Asa Sul, que liga também a região de Betim, lá da região da Bandeirinhas, até o Jardim Canadá. E depois tinha um outro trecho que a Prefeitura de Belo Horizonte ia completar, interligando todo esse acesso. Bom, eu vejo que estimava-se, na época, 70 mil veículos pesados migrassem do Anel Rodoviário de Belo Horizonte para a Nova Via, que tem 66 quilômetros de extensão. Eu acho que era a grande alternativa para que realmente a gente pudesse estar caminhando. Pista de 7,20 metros, um cantejo central de 15 metros, uma margem segurante de 1,2, e além da pista lateral que possibilita o desenvolvimento. Seriam oito praças de pedágio e em julho de 2016 o setop anulou acatando o parecer da advocacia geral do Estado o processo estatório referente à concorrência pública 12,2014. Então, gente, eu estou aqui hoje, eu vejo que nós precisamos de desenvolvimento econômico, nós precisamos de um crescimento. A região metropolitana, se ela continuar do jeito que está, ela não vai conseguir atrair os investimentos necessários para que nós possamos aumentar a receita dos municípios. ninguém quer vir para a região metropolitana com o fluxo de veículos que nós estamos enfrentando no dia a dia. Isso significa perda de receita, nós já vivenciamos isso há anos atrás em São Paulo, estão vivenciando agora na região metropolitana. Qual que é a solução? Solução, registrar para ele o nosso amigo Fernando, diretor do Instituto Peso e Medida, convidado para fazer parte conosco aqui, Fernando? Será um prazer aqui. E aí, o que eu acho é o seguinte, nós queremos ouvir das autoridades competentes qual que é o caminho natural que nós temos. Vamos fazer outra PPP? O governo do Estado tem os recursos necessários para participar dessa PPP? Aquele modelo de PPP que foi feito pelo governo passado era um modelo que não atingia aos preceitos básicos e técnicos exigidos pelas normas de engenharia que nós estamos com os representantes da engenharia aqui que podem nos dizer se o projeto era bom, se o projeto era ruim, se precisa melhorar, se não precisa, o que pode ser alterado, se o projeto, na verdade, pode ser um projeto menor para diminuir o custo, para ter uma solução mais rápida com a probabilidade de um crescimento futuro. Então, tudo isso nós íamos trazer aqui porque há um clamor muito grande da população de Minas Gerais, há um clamor muito grande principalmente da região metropolitana, onde eu faço parte da nossa querida cidade de Betim, para buscar as alternativas necessárias. Nós já não temos o metrô, que era o grande sonho da região metropolitana de ter o metrô para poder fazer parte dessa questão da mobilidade. Então, hoje eu estou trazendo o tema aqui do Rodanel. Claro que o Rodanel se estende ao Anel, ele se estende à Asa Sul, ele se estende a tudo. O tema principal é o Rodanel que acaba a gente levando aos demais temas, que eu acho que é fundamental. Eu fiz questão, vou pedir aqui a nossa assessoria que ela pudesse passar um vídeo da época, gente, para mostrar o que era o projeto quando o governo lançou lá atrás, para que as pessoas tenham conhecimento do que era esse projeto. Então, inicialmente, presidente, as minhas palavras são essas e eu queria mostrar através do vídeo. Obrigado. Obrigado. O governo de Minas apresenta o Contorno Metropolitano Norte, a maior obra viária da história do Estado de Minas Gerais, estruturado através de uma parceria público-privada e principal propulsor de desenvolvimento planejado da região metropolitana de Belo Horizonte. O Contorno Metropolitano Norte fará uma ligação rápida e eficaz dos grandes polos econômicos estaduais e nacionais à região metropolitana. Será uma via expressa com 66 quilômetros de extensão com o melhor padrão rodoviário que reduzirá pela metade o tempo de trajeto de Betim a Ravenna. O traçado foi pensado de forma a potencializar a sustentabilidade e minimizar o impacto socioambiental. Será a principal via alternativa para desviar grande parte do fluxo de veículos principalmente pesados para fora de Belo Horizonte, Betim e Contagem desafogando o anel rodoviário existente. Resultados Menos acidentes, menos tráfego de veículos pesados, melhoria na qualidade do ar e maior segurança no trânsito da região metropolitana. Em Betim, está prevista a construção de vias marginais para atender o tráfego local e manter a fluidez do tráfego de longa distância. Para evitar paradas desnecessárias e garantir ainda mais fluidez do tráfego, as praças de pedágio estarão localizadas nas saídas do rodoanel. O bem-estar de motoristas e passageiros é uma das prioridades do projeto. Graças a várias intervenções, como pontes, viadutos e passarelas, seu traçado minimiza o número de curvas e inclinações. Além disso, o usuário também contará com serviços e atendimento qualificados, garantindo o padrão máximo de conforto e segurança. Construído em pista dupla e duas faixas por sentido, o contorno metropolitano norte tem previsão de expansão para três, depois quatro faixas em alguns trechos, atendendo assim o crescimento do tráfego ao longo do tempo. Com pistas largas, canteiro central amplo e inclinação suave, proporcionará comodidade e excelente dirigibilidade aos motoristas, permitindo que se mantenha a velocidade da via de 110 km por hora. Com foco na sustentabilidade, o contorno metropolitano norte foi desenvolvido como o grande eixo estruturante do vetor norte. Seu projeto já contempla áreas laterais amplas, possibilitando a implantação futura de vias marginais ao longo de seu trajeto, viabilizando a implantação de parques industriais e logísticos, além de novos empreendimentos comerciais e residenciais, respeitando o meio ambiente e as comunidades envolvidas. Este é o contorno metropolitano norte, um marco do desenvolvimento planejado do Estado de Minas Gerais, construído com respeito ao meio ambiente e à sociedade. Governo de Minas Eu queria convidar para fazer parte da nossa mesa minha amiga Dalsir Ribeiro Lopes da Associação Nacional Transporte Cargas e Logística. Bom, gente, eu vou passar a palavra no meu lugar para essa jovem a Samira Marques Pinheiro, diretor de concessões e secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, representando o secretário Murilo de Campos Baladades. Obrigado. 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 Só para efeito de gravação, alguém que você falasse o nome e representando aqui o secretário. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado. Meu nome é Samira, estou aqui representando o secretário Murilo Baladades, quem me pediu para estar aqui hoje. Bom, e a respeito das considerações iniciais que eu posso fazer aqui, deputado, o senhor está muito bem briefado aí, todas as informações conferem do projeto daquela época. De fato, foi um procedimento de manifestação de interesse, um projeto que começou em 2012. A gente lançou, a gente da CETOP, nós lançamos o edital de procedimento de manifestação de interesse para convidar as empresas interessadas a construírem um projeto de forma pública e conjunta com a Secretaria de Estado. O resultado que a gente recebeu foi analisado pela equipe e, desses estudos que chegaram, foram quatro empresas interessadas, a gente recebeu um projeto final. Desses estudos, em cima do que foi entregue, foi elaborado um procedimento de licitação que foi finalizado em outubro de 2014 e, durante a análise dos documentos da licitação, a equipe técnica chegou em algumas conclusões que acabaram levando às discussões que culminaram na anulação do procedimento. Era um projeto maior em parceria do Governo do Estado com o Governo Federal e a Prefeitura de Belo Horizonte, como o senhor mesmo disse, no qual o Governo do Estado seria encarregado por arcar com o projeto, executar, levar a cabo por meio da parceria público-privada o projeto do Rodo Anel Norte, a Alça Norte, sendo a Alça Sul, que também era um projeto que nós tínhamos iniciado com um estudo de viabilidade de técnica que tinha sido elaborado em parceria com a Fiat também. Esse projeto foi encaminhado... No momento em que se acordou isso, que o Governo Federal assumiria a parte Sul, esse projeto foi encaminhado para lá e, de lá, teve uma sequência já no Governo Federal e nós seguimos com o projeto do Rodo Anel Norte. Atualmente, o projeto, a ideia, o senhor questionou, isso não está descartado, porém, o que está em estudo ainda é uma nova proposta para o Rodo Anel, talvez um pouco menor, para que... um escopo reduzido, para que a obra não fique tão cara, porque, de fato, era uma obra que demandaria R$ 800 milhões nos quatro primeiros anos de implantação, nos cinco primeiros anos, aliás, e, depois disso, seriam demandados R$ 250 milhões por ano de contraprestação pecuniária, além da arrecadação de tarifas de pedágio. Então, essa proposta, atualmente, ela existe e espera-se que... a proposta é lançar um novo procedimento de manifestação de interesse, para ser estudado um novo projeto. mas ainda não foi levada a calma. É isso, senhores. Bom, vamos ouvir o pessoal todo, depois a gente entra com os questionamentos, não é? Vamos ouvir o doutor Carlos Alberto, para mim, coordenador geral de planejamento e programação de investimento do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, representando Walter Casimiro Silveira, diretor-geral do DENIT. Boa tarde, deputado. Boa tarde, demais autoridades. Boa tarde a todos presentes. Meu nome é Carlos Alberto Abramides. Sou coordenador geral de programação e investimentos. Estou aqui representando o doutor Walter Casimiro Silveira, nosso, à época, diretor-geral, hoje ministro dos transportes. Bom, na nossa área de planejamento, o que temos é um estudo de viabilidade sobre o Rodoanel. O estudo de viabilidade tem o propósito de levantar alternativas para os traçados, estudar e justificar investimentos e verificar, através de indicadores econômicos, quais seriam as melhores alternativas. Há três meses que iniciou, estamos na primeira fase, são quatro fases do nosso estudo de viabilidade. E, nessa primeira fase, estamos em levantamento de dados existentes e cadastros preliminares. a previsão do estudo de viabilidade para a final de 2019. E a parte do histórico anterior que se passou dentro do DENIT, o nosso superintendente, o doutor Fabiano Cunha, vai estar especificando com mais propriedade. Bom, inicialmente, tinha a dizer sobre estudo de viabilidade e o que está sendo desenvolvido na parte de planejamento, é isso. Bom, ouvir agora o doutor Fabiano Martins Cunha, superintendente regional do DENIT no estado de Minas Gerais. Boa tarde, deputado, boa tarde a todos os presentes. Bom, inicialmente, queria tecer alguns comentários a respeito do trabalho que vem sendo realizado na superintendência nos últimos anos. Entendo que, embora, entendo e defendo, deputado, assim como o senhor, que a solução definitiva para o assunto anel rodoviário de Belo Horizonte, e que eu vou um pouco mais além, não é um anel rodoviário de Belo Horizonte, é um anel metropolitano, porque lá dentro de toda a região metropolitana, e até um pouco mais no que se diz respeito a interesses da iniciativa privada, das mineradoras e transportadoras, no que se refere principalmente ao produto minerário aqui da região. Então, concordo com o senhor que a solução definitiva em se tratando de anel rodoviário é rodoanel. A gente já vem defendendo isso, a equipe técnica do Enes já vem defendendo isso há algum tempo, perante as diretorias, perante o ministério, tentando buscar apoio da bancada mineira no Congresso Nacional para levantar e comprar a ideia do rodoanel, que infelizmente me permite a colocação. Isso é uma opinião própria, não posso falar pelo órgão, mas, na minha modesta opinião, eu ainda não vi nenhum político detentor de mandato defender a bandeira do rodoanel. Isso defender com ênfase, com alocação de recursos, com agremiação de equipe técnica para trabalhar no assunto. Então, quando a gente trabalha isso no âmbito da diretorias em Brasília, a gente tenta encontrar a ECO para ter um apoio maior, porque, embora as superintendências estejam comprometidas, existem separação de competências, por assim dizer, competências essas que passam pelo Estado, que passam não só pelo município de Belo Horizonte, mas pelos municípios que compõem a região metropolitana, pela diretoria, pelas diversas diretorias em Brasília, não só a diretoria de planejamento e pesquisa, aqui representada pelo nosso coordenador, e pelo próprio Ministério. Então, a ideia é a seguinte, nós precisamos tratar e vemos fazendo assim a solução imediata, momentânea, mas com foco e objetivo principal no planejamento de médio e longo prazo, que passa primeiro pelo estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que, como o coordenador disse, já está em andamento, ou ainda está em andamento, aí a gente tem que refletir qual seria o melhor termo, porque o senhor está fazendo um reflexo, como disse a colega aqui do Estado, com um histórico muito bem detalhado da informação que temos até agora, que coincide também com as informações que eu trouxe aqui, onde, praticamente, a gente está retroagindo cinco, seis anos atrás, quando a gente, quando eu falo a gente, o governo federal, estadual, as equipes aqui representadas, discutiam a questão do Rodoanel por intermédio do Arco Norte, Arco Sul, Arco Leste, dê lá a denominação técnica que achar mais apropriada, mas eu ainda entendo que a denominação mais apropriada e adequada para tratar é o todo, ainda que seja planejado para ser executado em partes, mas a gente tem que tratar o assunto como um todo, indiscutivelmente é uma obra cara, com impacto ambiental alto, com interferência não só nas plantas de mineração já existentes, como nas que estão licenciadas em fase de implantação, com acessos necessários a aeroporto, que hoje nós temos o Aeroporto Internacional dos Melhores do Brasil, com acesso a SEASA, com acesso a distritos industriais, com acesso para origem e destino de mercadorias diversas que transitam não só pelo Estado de Minas, mas que fazem se obrigatório passar pelo Estado de Minas para fazer ligação do sul do país com o Nordeste brasileiro, a questão potencial turística que é indiscutível, principalmente os momentos de férias, finais de ano, meio de ano, o que aumenta o volume de tráfego consideravelmente nas nossas rodovias arteriais aqui. Então, tudo isso tem que ser discutido em uma bacia única com a contribuição de cada ente. E vou passar aqui para o que nós estamos falando do que nós estamos trabalhando objetivamente, mas, a título de contribuição, a nossa sugestão é de uma agremiação. nós precisamos fazer uma união onde cada ente se faça participar e colabore efetivamente com algum resultado, ao invés de ficar tacando pedrada um no outro, que é o que eu vejo ainda, até hoje. Nós estamos em uma discussão que agora não é mais administrativa, já está no âmbito judicial, onde a Secretaria de Obras do Estado, representada pelo DER, é parte num processo, onde o DENIT também é parte, onde o município é parte, todos como réu, num processo que a Justiça, o Ministério Público Federal, ou mais de um processo de ação civil pública, onde o Ministério Público Federal cobra desses entes que eu mencionei, ações diretas no que diz respeito ao ANEL. Não conseguimos nos entender tecnicamente no que diz respeito ao convênio entre o DR e o DENIT, que veio de 2012 para cá se arrastando, algumas indefinições, algumas discordâncias normativas técnicas, nada de ordem pessoal, mas no que diz respeito à normativa, à referência de projetos que são diferentes dos projetos do Estado, dos projetos da União, que impossibilitou que o DENIT aceitasse e aprovasse os projetos apresentados, embora tenham sido elaborados por uma equipe técnica de empresas responsáveis, que a gente conhece no mercado, são boas empresas, bons profissionais, mas, infelizmente, pelo documento que tínhamos e temos da época de 2012 para cá, impossibilitou a aprovação dos projetos no que diz respeito à anel rodoviária. Então, diante de toda essa situação que ainda se encontra em LIDE na Justiça, não nos restou outra decisão de gestão que não começar do zero. Nós temos que partir de um determinado ponto. Se a gente não tem um ponto intermediário, nós temos que iniciar do zero. E essa foi decisão tomada há algum tempo para trás, inclusive com o subsídio do então diretor-geral Walter Casimiro, que hoje assumiu e muito nos orgulha, tendo assumido o Ministério dos Transportes, onde a gente tem hoje, em fase final, a publicar dois termos de referência específicos, isso dentro do anel rodoviário. Porque, como eu disse, caminha concomitantemente a proposta de diretoria, onde tem a competência, o dever e a obrigação de fazer o estudo de viabilidade do rodoanel, e tem a delegação de competência que foi solicitada por essa equipe da superintendência, a competência também é da diretoria, mas, entendendo que a gente tinha como obrigação participar, colaborar e contribuir, nós solicitamos a diretoria colegiada do DENIT em Brasília, que concedeu uma delegação de competência, ela transferiu a competência dela para a superintendência trabalhar o que diz respeito aos projetos do anel rodoviário existente. Então, dentro do anel rodoviário existente, nós fizemos separação de dois termos de referência distintos. Por que não fizemos em um único? Porque o anel também não é único. Nós temos um trecho sobre a responsabilidade do DENIT e temos um trecho sobre a responsabilidade da NTT, que é o trecho concedido. E, à época, o ministro Maurício determinou que a gente fizesse o termo de referência também para o trecho concedido, embora não tivéssemos e não temos ainda competência para fazer gestão em um trecho que não é e não está sobre a gestão do DENIT, é a gestão da NTT. Então, eu vou fazer um resumo rápido aqui, vou tentar falar pausadamente, mas podem me interromper sempre que necessário. a intenção é que fique claro quais são as frentes em que o DENIT está trabalhando para publicar nos próximos dias, acredito eu, que no máximo até a primeira quinzena de maio vai estar na praça o primeiro termo de referência, que é o termo de referência do trecho sobre competência do DENIT, onde estão previstas a contratação de projeto executivo para reforço estrutural e alargamento das obras de arte, readequação das alças de acesso e prolongamento das vias marginais, que muitas das vezes se interrompem ao longo do trajeto, no trecho em que estariam ali a interseção com a Avenida Pedro II, a Catalão, Antônio Carlos e Ivaí. A previsão de investimento só com o projeto executivo é algo em torno de 5 milhões e meio. Certo? E o contrato deverá ter um prazo de até 360 dias para ser executado, a partir do momento que for assinado o contrato com a empresa ou com o consórcio de empresas vencedores. Certo? O outro termo de referência que também está pronto, mas este depende de uma autorização, de uma determinação explícita pelo Ministério ou pelo próprio Ministro, que mande, faça, porque é um trecho que não é nosso, a gente preparou na intenção de contribuir, é a mesma situação, reforço estrutural e alagamento das obras de arte, são os viadutos, reconstrução e remodelagem das alças de acesso desses viadutos e continuidade das vias marginais no trecho entre a 040 e a Manesmo. E lá nesse trecho, quais são as interseções previstas? BR-040, via expressa... Fabiano, se você puder fazer um favor, só de falar mais perto do microfone, porque está gravando para efeito de gravação, fica mais... Sem problema. Retomando, então, a questão do termo de referência, no que diz respeito ao trecho que não está sob a gestão do DENIT e que depende de determinação do ministro. As interseções previstas nesse termo de referência para receberem projetos executivos de adequação de capacidade são as interseções com a BR-040, via expressa, Avenida Amazonas, Tereza Cristina, a Via do Minério, a Línea e o Betânia, o acesso a Bolitis e a BR-356. Os investimentos previstos para essa licitação, só de projeto executivo, é algo em torno de 7,3 milhões de reais, também com prazo de execução de 360 dias. É uma extensão de 11,9 quilômetros. Quando fala-se em 360 dias, muitos senhores podem achar que um ano é muito tempo, mas para fazer, detalhar, estudar e fazer de forma competente esses projetos, nossa equipe teve que enxugar ao máximo para comprimir esse prazo, porque normalmente isso aqui seria de 720 dias. Está certo? Então, quando vocês me perguntarem, quer dizer que o DENIT está desconsiderando tudo o que foi feito e relicitando os projetos? a resposta é sim. Eu não tenho outra alternativa. Eu até quero deixar uma pergunta registrada aqui para a colega da CETOP, se ela puder responder, é claro. Dentro do processo de PPP que foi publicado e que deu, deve ter um consórcio vencedor ao final, mas que não teve prosseguimento na contratação. o objeto dos estudos realizados, os projetos elaborados à época, eles são de propriedade do Estado? São? Responda mais, peraí o microfone. Oi, sim. O material que a gente recebeu, a gente tem o material do procedimento de manifestação de interesse, que é de propriedade do Estado, pela legislação, e nós temos também o material recebido da proposta técnica da empresa. Esse, não tenho certeza se é de propriedade do Estado, eu não sei como fica a propriedade dos documentos entregues em licitação, em uma questão jurídica, seria bom conferir, mas os do PMI são de propriedade do Estado. A pergunta, deputado, é a seguinte, é porque esse é o cerne da questão da discussão que está sendo judicializada entre o Estado e a União, por intermédio do DR e do DENIT, no que diz respeito aos projetos do ANEL. Existem vários produtos, elaborados. Não podemos dizer que não foi feito nada. Só que o Estado não tem a detenção da responsabilidade técnica. Os produtos foram produzidos e não foram pagos por questão do convênio, problemas do convênio. Mas você está se referindo ao ANEL. Então, estou fazendo um comparativo com a história do ANEL, porque, se houver esse projeto, essa apresentação maravilhosa que o senhor acabou de fazer, mas se isso não tiver uma anotação de responsabilidade técnica perante a Ucréia e essa anotação de responsabilidade técnica não esteja em posse, o Estado não for proprietário disso, a gente está na mesma situação no que diz respeito ao ANEL e a gente volta para estar casero. Entendeu? Então, o que eu tinha a apresentar inicialmente é isso. Espero que tenha sido claro, mas coloco à disposição para qualquer outra dúvida que vier a surgir. Vamos ouvir o nosso amigo Zé Aparecido Ribeiro, presidente das organizações não-governamentais SOS Mobilidade Urbana e SOS Rodovias Federais de Minas Gerais. Deputado Vair, boa tarde. Parabéns pela sua iniciativa. Eu quero, antes de registrar aqui a nossa participação, dizer que eu sou membro da Comissão Técnica de Transporte da Sociedade Mineira dos Engenheiros e aqui atrás de mim está o nosso presidente do nosso conselho, a Comissão Técnica, José Coutinho, nós temos o Nassarala, nós temos engenheiros craques, experientes, homens que realmente têm capacidade técnica, que conhecem o assunto muito mais do que eu, que não sou engenheiro, mas sou um cidadão inconformado, inconformado como a maioria dos cidadãos dessa cidade, desse Estado, que parece não ter representatividade em Brasília, o deputado, porque realmente quando se fala de obras em Belo Horizonte ou Minas Gerais, eu vou falar uma coisa. O senhor começou falando sobre mobilidade urbana. eu gostaria de corrigi-lo. Nós não temos mobilidade urbana, nós temos imobilidade urbana. Eu lembro, deputado, o senhor sabe, conhece, aquele viaduto que tem lá no anel rodoviário, quando ele faz o cruzamento com a BR-040, lá no bairro Oswaldo dos Pinheiros. Eu nasci a um quarteirão daquele viaduto. Eu fui na inauguração daquele viaduto em 1972. O viaduto continua o mesmo de 1972. Oswaldo Pinheiro VII era o prefeito de Belo Horizonte. Eu vi ele lá com o chapéuzinho, eu vi, eu lembro dele até hoje. O viaduto continua lá, o mesmo viaduto de 1972. Tem 40 anos, deputado, que tudo que é feito nessa cidade, nesse estado, salvo raras exceções, do ponto de vista da engenharia, é medíocre, é puxadinho, é coisa para durar, é para tapar buraco. Eu teria vergonha de ser secretário de governo de Minas Gerais e aprovar obras como as que são aprovadas nesse estado. Medíocres. Bom, nós temos um paradigma em Belo Horizonte e tem gente no estado e no município que dirige as ações de mobilidade, que é o seguinte, carro está fora de moda, vamos andar de bicicleta e de BRT. Como se carro fosse dirigido por ETs e não por gente. Como se nós não tivéssemos o direito de ter carro. Então, isso explica uma cidade com mais de mil sinais de trânsito. E está crescendo, está só crescendo. Não se pode falar em viaduto, não se pode falar em trincheira, não se pode falar em túneis, isso é palavrão para os homens que dirigem as questões técnicas dessa cidade e desse estado. É palavrão. Bom, eu queria lembrar do estado de São Paulo. Quando a gente pega a Anhanguera, para chegar lá no Rodoanel, deputado, quando a gente pega a Anhanguera, lá no Rio Grande e vai até o centro de São Paulo, as faixas de domínio definidas, pistas feitas para durar a vida toda e não para durar alguns meses ou alguns anos. E, repito, a bancada federal de Minas Gerais, eu sei que esse não é um assunto, e por isso eu te parabenizo, não é um assunto só da Assembleia Legislativa e dos cofres do estado de Minas Gerais, mas depende muito da bancada federal, da pressão da bancada federal para as verbas virem para o Fabiano e para o representante do DENIT fazer o que tem que ser feito. Não é por falta de competência, não, eu vou falar disso. Por que elas não acontecem? Deputado, nós estamos vivendo a era da acomodação, nós temos um monte de agente público que, na desculpa de não ter dinheiro, escora e deixa e deixa rolar, deixa rolar. Filho feio sem pai, não acontece nada com eles, eles não têm meta. Nós estamos em uma cidade cada dia pior, você não consegue mobilizar, você gasta duas horas e meia para chegar de Betinha aqui, às vezes você gasta uma hora e meia para ir do Complexo da Lagoinha ao Viaduto São Francisco. Isso é vergonhoso e tem gente que quer internacionalizar essa cidade, fala aqui, enche a boca para falar que essa cidade é internacional. É uma vergonha a acomodação. As pessoas, o agente público tem que ter meta, tem que ter planejamento, tem que ter alguém cobrando dele. E aí o povo também, aqueles que estão nos ouvindo, vendo pela TV Assembleia, é culpado, porque nós também acomodamos, nós estamos achando tudo normal, só gasta duas horas e meia de Betinha para cá, o senhor é um deputado, está vindo aqui, está trazendo o assunto, mas a maioria das pessoas larga para lá, passou o engarrafamento, ela esquece, amanhã ela para no mesmo lugar. A cidade tem mais de 150 gargalos esperando pela engenharia, mínima, mínima, mas nós esquecemos, nós estamos largando para lá. Bom, eu queria de novo te pedir a licença para te corrigir, o anel não é e nunca será uma avenida, o anel pode vir a ser uma via expressa, a única que a cidade tem. Todo mundo pega o anel e acontece tantas tragédias no anel, é porque não tem solução na cidade. O motorista de Belo Horizonte, para sair do desespero, do que faz a saúde dele piorar, faz a nossa qualidade de vida baixar, ele tem que ir para o anel, ele não tem alternativa. A única via expressa da cidade de direito não é de fato, ela tem 12 interrupções de tráfego. como que pode um gestor público passar ali e admitir que aquilo é uma via expressa de direito, fazendo com que o anel rodoviário seja de fato uma via expressa. É a única que corta a cidade sem interrupção de tráfego. A cidade poderia ter várias, várias alternativas, a engenharia pode solucionar isso e não é com tanto dinheiro. interligando os corredores, mas a ordem na BH Trans é instalar sinais. É um grande negócio. É um grande negócio. Se você falar em via expressa para a BH Trans, é palavrão. Bom, e para finalizar, deputado, os projetos, o projeto do rodoanel, se nós deixarmos para um time que tem aí, que vem fazendo os projetos da cidade e do estado de Minas Gerais, há alguns anos, de uns anos para cá, vamos citar, uns 20, 30 anos para cá, é muito provável que eles vão fazer o mínimo e não o máximo. Eles são bons em fazer puxadinhos, que se faça algo para durar a vida toda. vamos deixar a mediocridade de lado. A cidade e o estado não aguentam mais. A frota de veículos de Minas Gerais está crescendo, a de Belo Horizonte está beirando dois milhões de veículos e eles estão querendo que a solução seja bicicleta e BRT. Tomara, e eu tenho certeza disso, e quero fazer um elogio público ao DENIT, a minha ONG SOS Rodovias Federais já sentou naquela BR-381 mais de dez vezes. Nós já paramos aquela rodovia em protesto, já fizemos de tudo. E, pela primeira vez, nos últimos 15 anos de existência, nós temos um superintendente que tem trabalhado, eu sou testemunha disso, que tem apresentado projetos, tem corrido atrás, tem ido em Brasília, não se foge as cobranças, às vezes vamos lá, pressionamos ele, ele nunca deixou de nos receber e está sempre fazendo o que tem que ser feito. Então, eu quero deixar registrado os nossos reconhecimentos ao trabalho do Fabiano, que é o primeiro superintendente do DENIT dos últimos anos para cá, que realmente assumiu e está fazendo o que tem que ser feito. Muito obrigado. Obrigado, Zé Ribeiro. Você falou aí do doutor Ançarara, que nos honra aqui com a presença, eu sou da família de dez irmãos e o meu irmão mais velho, foi laboratorista lá do antigo DNR, depois virou engenheiro, trabalhou uns tempos no DNR, depois virou DENIT e teve o privilégio de trabalhar com o doutor Ançarara lá na NECOM, a quem nós rendemos todas as homenagens e agradecemos pela presença aqui do doutor Ançarara. Fazendo uma justiça aqui, o deputado, a equipe do DENIT que está aqui, tem vários engenheiros do DENIT aqui, a equipe do DENIT atual, nós podemos confiar porque é gente séria e gente que não pensa curtinho não, é gente que pensa lá na frente. Eu quero também aqui registrar, procurei o doutor Fabiano lá que prontamente nos atendeu, mostrou toda a sua boa vontade, interessado, que é na busca de uma solução. Eu acho que nós precisamos de gestores públicos, e eu queria registrar pelo pouco que eu conheço o doutor Fabiano aí, impressionou muito a sua condição de lidar com as coisas e o interesse que ele tem em ver o resultado positivo de tudo isso aí. Obrigado, doutor Fabiano. Eu quero passar a palavra aqui para o meu amigo Adalci Ribeiro Lopes, que é da Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística. Boa tarde a todos, boa tarde, nobre deputado Ivaí, amigo, pessoal da mesa, doutor Fabiano aqui presente, meu colega Ulisses, que é lá do Sindicato das Empresas de Transporte, demais autoridades e todos os representantes do povo aí interessados, principalmente também, um abraço aí ao SOS Mobilidade, para se tomar mobilidade, se Deus quiser, não é possível. Mas eu faço hoje 33 anos de transportador rodoviário, nossa empresa faz hoje 33 anos e lido com transporte rodoviário de cargas, aquelas cargas excedentes de grande dimensão, conheço muito bem o problema do anel rodoviário e de praticamente todo o país, porque a nossa empresa lida com cargas de grande dimensão pelo país todo e, há cerca de dois anos atrás, três anos atrás, assim que a BR-040 passou a ser administrada por uma concessionária, eu acabei me ingressando pelo Sindicato das Empresas de Transporte, pelo Sindipesa lá em São Paulo e pela NTC, que é a Associação Nacional de Transporte Rodoviário e Logística, para defender o nosso setor que havia muito problema com as concessionárias, principalmente aqui no início com a Via 040, quase que a Toshiba, que fez um investimento imenso aqui de uma nova fábrica aqui em Betim, estava para ir embora para a Argentina porque ele não conseguia mandar transformador para embarcar no Porto Rio de Janeiro porque nós não tínhamos como viabilidade de transporte aqui para lá porque a concessionária era um impeditivo, ele gastava dez dias antes da concessionária para fazer um transporte e começou a demorar quatro meses para fazer um transporte rodoviário. Aí eu me deparei com isso lá na FIENG e daí comecei o meu movimento através do sindicato, através da NTC e há pouco tempo atrás, devido ao grande problema que nós temos com os intervenientes para passar com as cargas e rodar com carga excedente, que também depende da engenharia, às vezes, de seis meses, um ano para fazer um transporte, a gente tem que lidar muito com a Polícia Rodoviária Federal, muito com o DENIT, que é, para mim, o mais sensível às nossas necessidades, eu sou muito bem recebido em Brasília pelo DENIT, principalmente lá, onde a gente consegue resolver os problemas, na NTT, e, recentemente, eu me indignei muito com o prefeito Calil, porque nós já temos milhões de problemas de legislação, quando o Calil quis proibir as carretas a passar no anel. Aquilo, lógico, me afetaria, não só a mim, mas todo o segmento, o frete, imagina quem entrega produto aqui em Belo Horizonte, de todo modo, quem transita aqui entregando nas fábricas, então, me dignei com aquilo a princípio e fui para Brasília, há cerca de 20 dias atrás, estive lá com o Dr. Mário Rodrigues, que é o novo diretor-geral da NTT, que cuida das concessionárias, é a NTT, e me deparei com ele e coloquei minha indignação, ele falou, vamos pensar em uma solução, o que vocês podem trazer de solução? Eu falo, a solução não tem outra a não ser fazer o rodoanel, porque não existe como solucionar sem fazer o rodoanel, tem que fazer um novo anel, ligando o ouro preto lá em Betim, Betim, o tempo de ouro preto Betim, Betim, lá na 040, para tirar aquela descida do anel do Betânia, que é muito perigoso, é o texto mais crítico. Aí ele falou, mas aí, o que vocês pensam? Eu nunca pensei nada, eu não posso ter par de rodar com as minhas cargas lá. Ele falou, mas vamos pensar na solução, hoje as concessionárias estão sofrendo com o equilíbrio dos contratos, porque não conseguiram repassar os reajustes de acordo, estão deficitárias, precisam de obra, a via 040 já me devolviu a rodovia, porque não tem viabilidade. Quem sabe a gente poderia pensar com a Assembleia, suas lá, porque aí chamou, nesse momento, um diretor, que era o diretor de concessionárias, que era uma pessoa muito importante lá, que parece que o nome dele é Luiz, e ele me disse assim, olha, Minas Gerais nunca veio pedir nada aqui, então eu confirmo que a bancada de Minas nunca esteve lá pedindo nada, então nunca veio pedir aqui, talvez demandas de outros tipos, mas, olha, eu estou aqui há anos, tem quatro anos que eu estou aqui como assessor da diretoria, às vezes o Espírito Santo vem aqui e me pede coisas, a NTT a gente consegue, mas por que vocês não forçam lá, vêm aqui com os deputados, vêm aqui com a Assembleia, vêm aqui com o prefeito e forçar um pedido aqui, quem sabe nós não conseguimos jogar essa obra para fazer, que é o braço do anel, o novo anel, saindo depois do Teu de Ouro Preto, a Betim, até a 040 depois do Ceasa, quem sabe isso não joga no contrato da 381, que hoje a artéria está com desequilíbrio de contrato, quem sabe se a gente movimentar isso aí, a artéria faria isso, com um reajuste que é muito barato, o nosso pedágio da 381, com um pequeno reajuste que eles estavam reivindicando a obra lá, de fazer um túnel ali em Garapé, até Itaichai Sul, para tirar aquelas curvas perigosas que têm dado muito acidente. Essa obra aqui é de um bilhão, quem sabe a gente destine essa obra para fazer as partes do anel. Vê lá com o pessoal de Minas, lá com os deputados, estaduais, e vem para cá e vão bater firme e trabalhar isso. Isso foi uma ideia do doutor Mário Rodrigues, ele falou, eu nem sei, a gente tem que ver as questões jurídicas, disso tudo aí, mas eu acho que é um caminho. Quer dizer, é uma sugestão do próprio ANTT, a gente tem que batalhar o rodoanel, acho que todas essas obras que o doutor Fabiano falou são importantíssimas, mas é a mesma coisa de enxugar gelo, quer dizer, não vai adiantar o problema do tráfico, eu moro no Belvedere, eu vou lá para Confins, eu vou pelo Anel, quando eu tenho que passar, semana passada eu estava com problema no Anel, eu tinha que passar na Fonspena, saí aqui de Nova Lima, passei dentro da Fonspena, peguei que chama Achado, perdi o voo, é um absurdo, a gente precisa trabalhar, precisa de São Paulo, Rio, tem que viajar, visitar clientes, a imobilidade é incrível, eu nunca sei se eu consigo pegar um voo, se eu saio duas horas antes de casa, duas horas e meia antes de casa, três horas, às vezes não dá, um voo internacional, então, você tem que ir de manhã para pegar o voo à noite, quer dizer, isso aí é um absurdo, era isso que eu tinha que falar para vocês, e contribuir, que se a gente pudesse unir, bater lá na NTT, o doutor Mário Rodrigues foi ex-diretor do DR, mexeu também na área de ferrovia, nos outros governos, uma pessoa sensível, muito competente, que está lá aberto, temos lá também o Marcelo Alcides, que foi um diretor da NTT, que é aqui de Minas Gerais, mora aqui próximo a Sete Lagos, conhece os nossos problemas, temos como bater lá, eu acho, juntar todas as nossas forças aqui e realmente buscar um novo anel, acho que essa é a nossa reivindicação, que nós temos que juntar com o prefeito Calil, que antes, hoje o Calil, para mim, é um ídolo, sabe, apesar de eu ser cruzeirense, mas é um sujeito que levanta a bola e é um cara que é aguerrido, é um político diferente, eu gostei muito dessa posição dele e provocar essa situação de falar do anel. Muito obrigado. Obrigado a você. Com a palavra o doutor Luiz Otávio Silva Portela, vice-presidente técnico, doutorado representando Ronaldo José Lima, Gusmão, presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros, SME. Boa tarde a todos. Senhor deputado, demais autoridades, a gente, na SME, com a colaboração da Comissão Técnica de Transportes, nossa, e, particularmente, independente disso também, na própria diretoria, fizemos um apanhado e tiramos algumas conclusões e algumas informações que a gente não tinha até então. Bom, inicialmente, o Rodanel Norte. O Rodanel Norte foi uma PPP, como já foi esclarecido aqui, que foi cancelada. O consórcio vencedor, vou dar os nomes aqui, ele se chamava Rota do Horizonte e foi composto pelas empresas Odebrecht, Eco Rodovias e Barbosa Mello. A PPP foi cancelada. O Rodanel Sul, com a extensão de 36 quilômetros, aproximadamente, ele teve um edital publicado no dia 15 de junho de 2012 e não tivemos muita notícia mais a respeito dele. A respeito das características agora do Rodanel Norte, que nós tivemos conhecimento, vimos, inclusive, o projeto há alguns anos atrás, ele tem muito boas características técnicas, como já foi dito pelo superintendente do DENIT. As características exigidas pelo DENIT são superiores às do Estado e a gente acha que devam ser mantidas as características que o DENIT definiu. Não há redução de largura de faixa de tráfego, não há redução de largura de faixa de domínio, é manter as duas pistas centrais, cada uma, inicialmente, com três faixas de tráfego, mais acostamento, com possibilidade de alargamento de mais duas faixas de tráfego em cada sentido no canteiro central, como foi mostrado no filme. Interseções, todas em níveis diferentes. Esse projeto, eu me lembro que houve a informação na época que os projetos de logística de um grande empreendimento que estava sendo desenvolvido na região metropolitana, chamado Aerotrópolis, eu não sei se já tomaram conhecimento a respeito, mas incluía nisso tudo, além do aeroporto industrial de Confins e internacional, ele incluía também, margeando o Rodoanel, um outro empreendimento importantíssimo para o transporte de cargas, denominado Plataforma Logística. Essa Plataforma Logística, ela já tinha um projeto, que eu cheguei a ver, inclusive, de autoria do DRMG, que estaria para ser implantado, inclusive, já considerando esse projeto do Rodoanel que fez parte dessa TPP. De um modo geral, o Rodoanel Norte, no nosso entender da Sociedade Militar de Engenheiros, esse projeto que foi objeto dessa TPP, ele deveria ser preservado, ele não deveria ser diminuído para reduzir custos, muito antes, pelo contrário, a partir do crescimento da economia, ele vai precisar, inclusive, de aumentos, de melhorias, inclusive, em alguns casos, em algumas estradas que cortam ele, que precisariam de um tratamento melhor para fazer com que ele funcionasse 100%. E ele tem uma vida útil futura bem grande, e principalmente com a economia voltando ao normal. Quanto ao Rodoanel Sul, nós não tivemos ainda um conhecimento detalhado das características técnicas dele. Do Rodoanel Norte, não. Para mim, está ótimo. Na nossa opinião, da Sociedade Militar de Engenheiros, foi muito bem desenvolvido, com características que preservam aquelas que o DENIT exige, não as que o DR exige. A do DR tem um padrão inferior. uma sugestão que a gente imaginou que seria obrigatória nesse momento, seria desenterrar esses projetos. Acredito que o projeto do Anel Sul também tenha tido ótimas características técnicas, não tenho certeza, mas imagino que sim, na época em que foi feito. E o que é necessário fazer, com certeza, seria uma atualização real, verdadeira, dos orçamentos de cada obra. Os momentos, ou o momento em que cada um desses projetos foi feito, pode deixar dúvidas quanto à validade desses orçamentos. Vou deixar bem claro aqui a nossa ideia de que é preciso rever, honestamente, vamos dizer uma palavra mais séria, inclusive, os orçamentos dessas obras. As suas implantações, como o Zé Aparecido já citou, e muito bem, elas minimizam os problemas atuais do Anel Rodoviário, e, em especial, o Rodanel Norte, ele estaria se integrando e viabilizando todo um planejamento já desenvolvido e parcialmente implantado pelo governo do Estado no retor norte da região metropolitana, e contribuindo para aquele grande empreendimento maravilhoso, por sinal, que eu já conheci, chamado Aerotrópolis, no qual o Rodanel faz parte preponderante. É isso aí. Quero agradecer, parabenizar o superintendente do DENIT. É uma pena que tudo tenha que começar do zero. Não merece começar do zero. Isso deixa a gente preocupado, porque nós estamos, então, na iminência de, provavelmente, um caos total na mobilidade urbana em Belo Horizonte, que deixaria de ter um nome de mobilidade, conforme o Zé Aparecido já disse, seria uma imobilidade urbana total. Falta de possibilidade de movimento em qualquer sentido, para a esquerda, para a direita, em frente, em baixo a ré, não há mais condições. Há determinados horários de pico em que a cidade de Belo Horizonte se torna um caos total. E acontecem os tempos de viagem ridículos, como o deputado citou. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz. Vou passar a palavra agora para o doutor Luiz Martins. Cruz, diretor secretário, representando Gladstone, Viana Diniz Lobato, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte e Cargos do Estado de Minas Gerais. Boa tarde, senhoras e senhores. Como eu disse, representando o presidente Gladstone Viana Lobato, do Sete Ceng, Luiz Martins Cruz. Tudo foi dito, acho que resta pouco a falar, a não ser conclamar o povo mineiro para o que temos aqui hoje. No aspecto técnico, não vou concordar com a sociedade mineira, com José Aparecido, porque não é muito o que discutir. Se o projeto do DENIT é o melhor, alguém precisa fazer entender que alguém tem que abrir mão de alguma coisa. Bom, isso é meu ponto de vista pessoal, mas falando pela entidade, nós apoiamos e desejamos o anel rodoviário mais do que tudo. Nós estamos hoje no malabarismo de custos. A ineficiência, a perda de tempo, o consumo elevado de combustível em horas paradas, a perda de energia, isso eu estou falando de caminhão de uma maneira geral, não só dos da região metropolitana, como do Brasil, que cruzam a região metropolitana. Então, isso aí não dá para mensurar o valor que se perde nisso. E, considerando que a vida perde passagem, o principal, acho que o problema aí é a vida. eu gostaria até de pedir ao meio ambiente que cedesse um pouquinho, porque, em várias discussões, o meio ambiente trava alguns projetos. Não necessariamente tem que se perder uma árvore em benefício de um cidadão, mas é quase que chegar a isso. A gente precisa encontrar o equilíbrio. Projeto novo, voltar ao zero, isso tudo me assusta enquanto cidadão. Enquanto dirigente sindical, está bom, nós estamos adaptados às necessidades do momento. Não tem trânsito no anel? Fica parado, movimenta, vão lá na mesa de negociação com o nosso cliente para, olha, não tem jeito, cruzar Belo Horizonte hoje, em média, numa ida e volta para o Vale do Aço é quatro horas. Então, quatro horas vai ter um custo representativo, para o nosso cliente e que amanhã vai acabar, de certa forma, também repassando aquilo para a sociedade. Isso no ponto de vista a nosso juízo do custo. Se vier um pedágio, ótimo, parabéns, que venha muito rápido e que o anel venha mais rápido e que todas as vias sejam ou PPP ou direto da iniciativa privada e que com isso a economia reage. Hoje, enquanto o pai às vezes discutindo com meus filhos, falo com eles assim, puxa vida, vai para São Paulo, Minas Gerais está atrasado, está doído o desenvolvimento. Se você está pensando em um país de fora, vai para o Chile, até para o Paraguai recentemente, aí nós estamos tendo boas informações. Então, isso tudo me assusta enquanto cidadão o acomodamento da sociedade diante dos problemas que ela tem. Passa por aí todo o problema de custo, mas vamos nos adaptando e enfrentando essas dificuldades. Quando a prefeitura, já pela segunda vez, tenta nos impedir de transitar no anel rodoviário, claro, vamos lá, não tem jeito, onde vão parar? como metade do Brasil que transita para o Belo Horizonte vai parar? Vai parar onde? Onde tem estacionamento? Onde tem condições? Não segurança para o veículo, mas para a pessoa do caminhão, acho que aí até tranquilo, mas para quem está indo e vindo nas nossas vias, não tem lugar para parar. No anel rodoviário, não há o que discutir tecnicamente, é o que nós precisamos. É o que eu tenho aí, temos a contribuir para o assunto. Quero passar a palavra ao doutor Fernando do Instituto Pesas e Medidas, Fernando Sete. Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Bahia. Eu não tenho muito a acrescentar na discussão, não. Mas, assim como em Bahia, eu também perco duas horas para poder chegar. Porque ele vem de Betim e eu vou para a contagem. e é importante a questão da mobilidade ou imobilidade urbana que nós temos em Belo Horizonte, mas o mais importante é que vem para a pauta, está em discussão. Então, não podemos perder essa oportunidade. Talvez seja uma oportunidade ímpar para a gente levar essa discussão para quem pode e deve decidir, seja o governo do Estado de Minas, seja o governo federal. Nós precisamos pautar essa discussão porque ela é importante para Belo Horizonte, para a região metropolitana, mas, como muito bem colocado, metade do transporte do país passa por Belo Horizonte. Então, é importante para o Brasil. Então, eu entendo que nós temos que aproveitar essa oportunidade dessa provocação, desse espaço, desse debate, e não deixar se perder principalmente o debate. Os projetos a gente refaz. O debate, a gente tem que continuar com ele. Então, acho que a gente tem que não pode perder essa oportunidade dada e levar isso para a sociedade. Qual é a importância? Não só para o setor econômico, mas, principalmente, para quem transita na região metropolitana de Belo Horizonte, para quem depende da mobilidade urbana na região metropolitana de Belo Horizonte. É isso que eu queria deixar para não repetir o que já foi falado aqui. Obrigado, Fernando. Eu, também, como engenheiro, fico triste em saber que nós tínhamos um projeto e essa coisa de projeto não pode ser de cada governo. Acho que o projeto, quando ele passa por uma análise técnica, ele, praticamente, é tido como uma viabilidade de execução. Se o projeto pode ser construído por partes, deixando ali a faixa de domínio para uma expansão, mas o certo é que nós precisamos de uma alternativa. O Rodanel é o caminho. E, diga-se de passagem, eu acho que Minas Gerais está muito sem prestígio. mas é muito mesmo porque eu vejo outros estados aí, gente, o metrô está chegando lá, ampliando-se o metrô. O pessoal quer que nós possamos andar de ônibus quando não temos um transporte público de qualidade. Porque, se tivesse, o povo ia optar. Não tem dúvida disso, não. mas não tem. Não tem o metrô. Não temos a conclusão do anel. Não temos o Rodoanel para ser iniciado. Não temos a 381, está aí a passe de tartaruga, uma rodovia tão prometida, tão, anos e anos, virando palanque para promessas para garantir votos futuros. Eu fico triste porque a gente sabe que um projeto a ser aprovado demora anos. Além dessa duplicidade de interferência, por exemplo, nós, em Minas Gerais, desde a época do Itamar, nós queríamos estadualizar as rodovias aqui. Eu acho que quando você está mais perto, você tem condição de cuidar melhor. Então, não adianta. Algumas coisas têm que passar para os municípios, outras coisas, por exemplo, por que adianta ter uma rodovia federal aqui, que ela está entre uma rodovia estadual, o governo estadual vai lá e faz a sua parte, o governo federal não faz, ou vice-versa. Então, eu fico assim, chateado, porque, principalmente, foi tocado aqui na questão ambiental, hoje é uma coisa que é um travamento muito grande. Também quero ser um ambientalista, eu quero proteger o meio ambiente, mas eu acho que, na verdade, na construção de rodovias, não para interesse particular, mas de uma rodovia, talvez tenha que ter uma análise mais criteriosa, até numa rapidez de liberação do estudo ou não, mas não podendo demorar tanto tempo. Vou dar um exemplo aqui, gente. Um pouquinho fora do tema, mas eu vou fazer questão, porque, para a gente mostrar a dura realidade que nós estamos vivendo. Anos atrás, eu fiz um projeto aqui, dando autonomia às prefeituras para análise até a classe 4. A prefeitura do porte de cidades polos, onde já tivesse o Ministério Público e Ambiental, e também tivesse a questão de técnicos nas prefeituras capazes de analisar os projetos e ter maior rapidez. Agora, recentemente, eu também entrei com um projeto para tentar viabilizar para os municípios, passar a análise de classe 4 para classe 5, o que o governador depois mandou um projeto e foi englobado e esse convênio foi assinado com o governo do Estado. Eu queria só citar um exemplo aqui. a MRV fez um empreendimento lá na cidade de Betim, um dos mais importantes. Hoje nós precisamos de indústria, geração de emprego, aumento da receita, e quantas indústrias nós perdemos porque não tinha uma área específica para implantar uma indústria. essa empresa demorou 12 anos, 12, para aprovar um projeto na Secretaria de Estado e Meio Ambiente do Estado pela burocracia, pela falta de pessoal, pela falta de pessoal às vezes qualificado, com as aposentadorias. Também não pode entregar para as prefeituras uma coisa que você demora seis meses com 30 dias a ser aprovado. Queremos agilidade, mas dentro de uma análise criteriosa para não prejudicar o meio ambiente. Eu falo tudo isso porque quando você vai largar um projeto que está elaborado, que custou dinheiro, para você partir para um projeto da estaca zero, aí eu acho que nós vamos viver mais dez anos e o povo não vai ter oportunidade, vai mudar governo, muda o governo, um governo tem uma opinião, o outro tem outra, aí a gente acaba não colocando em prática alguns projetos fundamentais para que nós tenhamos aqui, principalmente no caso da região metropolitana de Belo Horizonte, esse grande anseio. Nós temos dois grandes anseios. Anel, Rodanel, Asa Sul e o metrô. É dessa maneira, Zé Bia, que nós vamos resolver a questão de parte da mobilidade. Então, eu fico aqui e eu quero abrir para os presentes, agradecer todas as informações prestadas por cada um de vocês que vieram aqui e nos honraram com a presença. Bom, nós íamos abrir aqui para os presentes aí, para o direito de manifestar, fazer qualquer questionamento. Como a assessoria da casa já fez esses questionamentos, então, indago, vamos, é importante aí, queremos fazer, a gente está na hora de perguntar, viu? Vamos aproveitar as autoridades aqui para a gente fazer os questionamentos, depois nós não vamos ter outra oportunidade como essa. Então, a gente gostaria de... eu só queria que o senhor, por gentileza, identificasse e pudesse proceder à pergunta e a quem o senhor gostaria de dirigir a pergunta. meu nome é Rogério... meu nome é Rogério Safortes e eu sou do Grupo CCR, que é um grupo de operação de infraestruturas. Nós somos poucos conhecidos aqui, pouco conhecidos em Minas, nossa cara aqui é apenas o aeroporto internacional de Belo Horizonte. nós somos o principal acionista privado do aeroporto. Mas pelo Brasil nós temos várias concessões rodoviárias, a gente teve uma presença aqui, já conheço a Samira de longo tempo, nós tentamos participar do contorno metropolitano quando houve a licitação, mas infelizmente os termos do edital não nos permitiram participar. E queria reforçar aqui o colega que falou muito bem sobre a imobilidade, como mineiro, fiquei aqui dois anos com muita esperança que houvesse um desenvolvimento maior nos projetos de infraestrutura, mas infelizmente isso não aconteceu. Então, estou lá em São Paulo, mas sempre acompanhando Minas Gerais. E, como José Aparecido falou, eu fico um pouco impressionado e com uma certa, um desejo muito grande de que nós, mineiros, pensássemos um pouco maior. Eu fico decepcionado porque nós temos, hoje falamos em que o aeroporto internacional de Belo Horizonte, nós temos pontuado muito Belo Horizonte porque não é com fins. O aeroporto é de Belo Horizonte e, eu diria até, que é o aeroporto de Minas Gerais. A gente fala que o aeroporto é longe, mas falamos em reabrir o aeroporto da Pampulha para grandes voos, voos estaduais, e, se isso ocorrer, nós simplesmente vamos destruir grande parte do potencial econômico que Minas Gerais tem. Espero que isso não aconteça. Mas não é que seja longe, é que nós temos o problema de imobilidade. Veja bem, ali onde começa a linha verde, a MG10, nós temos um gargalo imenso ali, onde fica o shopping, estação, e tem ainda a faculdade, a far Minas. Mas ninguém fala em resolver aquele problema. Ali merece uma obra de porte com trincheiras, com viadutos, algo perfeitamente possível, e que, no estado de São Paulo, é coisa muito comum de se fazer. Aqui em Minas, quando fazem uma trincheira, como perto do BH Shopping, uma trincheira que se entram dois veículos, um do lado do outro, eles quase que batem lateralmente, porque as pessoas deixam de desapropriar ou fazer uma obra dois metros mais larga. aproveitando, no caso aqui, quem falou que não podia piorar o projeto, o contorno metropolitano norte, a minha sugestão é que se faça, ele tem um bom projeto, não tem dúvida, mas precisa melhorar, porque ele era um projeto muito caro, o projeto foi licitado. Dá para ser mais barato, mas um ponto que não deve ser reduzido é, pelo contrário, aumentado a largura da faixa de domínio, 80 metros é muito pouco para um contorno metropolitano de uma cidade como Belo Horizonte. Qualquer das concessões de São Paulo tem largura de 100 metros na faixa de domínio. por exemplo, nós temos algo que eu acredito que a engenharia poderia resolver, no viaduto primeiro de maio, na Cristiana Machado, tem um pilar de mais ou menos dois metros por dois, que faz um gargalo ali, todo dia, eu uso esse trecho sempre, todo mundo sabe que ali reduz tudo. Por que não muda a concepção daquilo? Custa algum dinheiro? Custa. Mas e o que vai ser poupado em tempo? O que vai ser poupado em combustível? Não é isso? A própria linha verde, o AMG10, já tem um trecho que falta terceira faixa entre Vespasiano e Lagoa Santa, mas não se faz isso. A faixa da direita da linha verde está toda precisando de arrumar. Não tem como. Tem que trazer isso para a iniciativa privada mesmo para solucionar. O metrô de Belo Horizonte, há 30 anos, a Samira sabe muito bem quanto a gente acompanhou isso e tal, mas nunca que se alinhou Belo Horizonte com Brasília para que isso saísse. Então, a gente está precisando pensar um pouco maior, porque senão a gente vai ficar fadado a ser um Estado bem aquém do que a gente merece. E realmente é pensar maior. Pensar maior. posso falar com propriedade em termos de operação de rodovias, que nós somos estamos aí entre os cinco maiores operadores do mundo. Operamos rodovias, metrô, nós temos três linhas do metrô de São Paulo, as duas linhas do metrô de Salvador, barcas, Rio Niterói, a gente, BLT do Rio, sem falar nas inúmeras rodovias, Nova Dutra, Inhaguera, Bandeirantes, nós estamos aí com vontade de vir trabalhar em Minas, mas precisamos dar uma sacudida aqui no nosso povo, na engenharia, enfim, nos políticos, o senhor quer fazer alguma pergunta, algum dos presentes? Não, eu acho que foi tudo muito bem colocado, eu gostei da participação do pessoal da NTT, do DENIT, e aqui do Zé Aparecido também, falou com muita propriedade sobre, mais ou menos o que eu estou falando, que a gente precisa nos esforçar para a gente sair dessa inadição, o que é que se fez em infraestrutura em Minas nos últimos tempos? Não se constrói, outro dia eu assisti uma conferência e parece que tem dez cidades, dez capitais do Brasil em que há projetos de trilhos, em Minas Gerais, está tudo parado. Então, dar os parabéns para o deputado pela iniciativa e vamos ver se a gente consegue movimentar para que esse contorno volte para a pauta do nosso Estado. Vamos sim. Só isso. Obrigado. Eu, até com relação ao tema aqui, o Zé Ribeiro, não está na pauta, mas é uma subteressante. Se você me perguntar de antemão, se eu sou favorável abrir o aeroporto da Pampulha, eu diria que sim, em termos de comodidade, de tudo, mas durante a discussão aqui na casa, foi nos mostrado com muita competência que houve um compromisso do governo do Estado. quando os investidores do aeroporto de Confins trouxeram o investimento para cá, que houve investimento que durante um determinado tempo não poderia abrir o aeroporto da Pampulha, porque estaria, de uma certa forma, concorrendo e diminuindo a capacidade do aeroporto de Confins e até diminuindo alguns voos que hoje poderão se extinguir na rota internacional e até em algumas conexões. Então, acho que a gente tem que atuar com a razoabilidade, todo mundo gostaria de ter dois aeroportos em Belo Horizonte, o aeroporto da Pampulha, sem dúvida alguma, seria uma comodidade muito grande para alguns, mas nós temos que olhar a questão financeira, a questão econômica, a questão dos contratos que foram firmados, então, para isso é que é fundamental. não se pode colocar aeroporto aqui, ali, acolá, só para atender uma cidade ou outra, eu acho que o assunto é muito sério e ela requer uma discussão mais ampla, mais técnica, com muita responsabilidade. O Zé Ribeiro quer fazer uma consideração? Deputado, em relação ao aeroporto da Pampulha, os defensores do aeroporto da Pampulha não querem, em nenhuma hipótese, e eu participo desse grupo, prejudicar com fins. O que se deseja é reativar os negócios em Belo Horizonte, porque eles sumiram. Não acontece nada na cidade, não tem evento, não tem nada. Custo com fins. E o custo com fins, ele falou do gargalo, representando a CCR, falou do gargalo lá do shopping, estação, ele é apenas um. Tem 13, tem 13 interrupções de tráfego numa via que deveria ser uma via expressa. Isso foi proposto pelo governo de Minas quando construiu a linha verde. Não deixaram. Deputado, tem uma turma em Belo Horizonte que está precisando aposentar. É a turma do deixa disso. É a turma acomodada, preguiçosa. Nós temos muita gente preguiçosa ocupando o cargo estratégico na BH Trans, na Sudecap, e no governo, na CETOP. Gente que já deu, gente que não quer ter trabalho. Tem 45 interrupções de tráfego da Praça da Estação até o Anel Rodoviário. 45 sinais. Se o senhor for lá agora, o senhor para em 32 sinais. Não existe uma única via nessa cidade. Desafio a BH Trans a provar o contrário com sincronia de sinais e compromisso com fluidez, com saúde, com meio ambiente. Ninguém fala nada. Eles vão instalando sinais para tudo que é lado. Quer dizer, eu acho até que isso é um negócio. viu, deputado? Isso é um negócio que precisa ser visto com o prefeito Calil prometeu abrir a caixa preta, entregou a chave da caixa preta para o dono da caixa preta. Merece uma audiência pública para tratar esse assunto. Ninguém tem compromisso com nada. O senhor vai para Confins, o senhor vai parando em todos onde tem cruzamento, o senhor para. Então, às vezes, está lá parado sem nenhuma razão de ser. ele citou aquela passagem do metrô lá no 1º de maio, aquilo é vergonhoso. Enfim, a cidade inteira, a cidade inteira não existe nenhum compromisso com algo importantíssimo que chama-se fluidez. Então, o aeroporto de Confins, o problema do aeroporto de Confins não é a pantulha, é a imobilidade de Belo Horizonte que não deixa as pessoas chegarem em Confins. e isso está afastando da cidade quem gera emprego, quem faz eventos, quem movimenta a economia, o poder de decisão nas empresas. Quando fala que vai fazer uma reunião em Belo Horizonte, vira e fala assim, não vamos para Belo Horizonte não, porque tem aquele Confins que eu tenho que acordar quatro horas da manhã e corro o risco de perder o voo. E ninguém fala da Cristiana Machado. Ninguém fala dos 41 sinais que tem na Antônio Carlos e você vai parando em todos. Vai parando em todos. Então é isso que precisa ser tratado para proteger a Confins. Ok. Perfeitamente. Eu queria até fazer o link, porque a audiência pública diz respeito ao contorno metropolitano. Isso. E falando o que o José Aparecei está dizendo, relativo ao aeroporto. Ocorre o seguinte, o contorno metropolitano norte ele é muito importante para o desenvolvimento todo, assim como ele é importante para o aeroporto de Belo Horizonte. A nossa concessionária já recebeu muitos investidores que foram procurar, que iriam se instalar ali na região chamada Aerotrópolis e que desistiram porque viram que eles não têm condições de utilizar o anel rodoviário. Então, o contorno metropolitano veja o tempo que vai levar de Betim até o aeroporto, coisa de 20 minutos de Betim ao aeroporto internacional. Então, quando a gente está falando em mobilidade e na Pampulha, não é questão, nós estamos confundindo o tempo com a distância. A concessionária não é contra o aeroporto da Pampulha de forma alguma. Apenas o aeroporto tem que ter a vocação dele. O aeroporto da Pampulha tem que ser um aeroporto regional. Eu acabei aprendendo muito disso e hoje o aeroporto internacional de Belo Horizonte é um hub, funciona como hub. Se as coisas forem divididas, não adianta se imaginar que coloca dois voos para Brasília, dois para o Rio, dois para São Paulo. Isso não funciona. E, a começar, não é a concessionária que define os voos. quem define os voos são as companhias aéreas. E, ao fazer isso, simplesmente destrói toda a forma de trabalhar do aeroporto internacional. Termino como hub. Só para os senhores terem uma ideia, um voo internacional hoje, nós temos dois voos diários para a Argentina, sete dias por semana. Antes disso, tinham três anos, se alguém lembrar aí, quando era a Austral, antes da Aerolines Argentina, tinha três voos semanais e era inviável. Agora, tem dois voos diários e é perfeitamente viável. Por quê? Tem gente que usa, que vem de São Paulo para pegar voo. Tem muita gente que vai aqui de São Paulo que, em vez de ir para Guarulhos pegar um voo para Portugal, prefere sair de Congonhas para Inconfins, que tem o menor tempo de conexão de todos os aeroportos brasileiros. As companhias aéreas aqui, marcam conexão internacional com menos de uma hora em Belo Horizonte, porque nós temos melhores conexões aqui. Então, se abrir Pampulha para outros voos estaduais, essa conexão vai ser perdida e os dois aeroportos vão perder. No mundo, para caber aeroportos, múltiplos aeroportos, numa região metropolitana, tem que ter mais de 30 milhões de passageiros por ano. E nós temos menos hoje do que quando a concessão iniciou. Hoje, nós estamos em torno de nove a dez milhões de passageiros por ano. A capacidade de Pampulha, se for, se fizer investimentos para Pampulha, é coisa de dois milhões, mas os dois aeroportos vão perder. Então, para colocar o contorno na pauta, o contorno é muito importante para Minas Gerais e também para o aeroporto internacional. Está um pouquinho fora do tema, só aproveitando o seu comentário, a gente vai voltar aqui para indagar sobre o tema Rodoanel. Você falou uma coisa importante. Então, quer dizer que você tem que ter essa quantidade de habitantes para ter mais de um aeroporto, então, você acha que o aeroporto... Passageiros. Passageiros. Passageiros, é isso. Então, o aeroporto está sendo construído em Betim, ele também foge da realidade. Não, é como se fosse um aeroporto para funcionar como um aeroporto de linhas regulares, sim, mas, pelo que eu entendo, ele é um aeroporto para aviação executiva ou para voos, vamos dizer, voos charter para Iotim, principalmente. Mas falem em passageiros também. É, eu não conheço o projeto. Se for para voo regular, não atende. Se for para voo regular, vamos dizer, colocar Boeing... Foge a realidade. Boeing com cento e tantos passageiros de linhas regulares, eu não sou especialista nisso, mas, creio. Mas, para aviação executiva, com certeza, ali está perto do... Eu não sei exatamente qual a distância de Betim que o aeroporto ficaria. Quantos quilômetros do centro de Betim? Está quatro quilômetros. É, provavelmente, pelo que eu sei, tem muita demanda de aviação executiva na região. São muitas indústrias. Executiva pode ser que tenha por causa da Fiat. É, pode ser. Mas demais passageiros acho que não. Pensariam. Mas como... É, exatamente. A execução do Rodoanel tornaria mais perto o aeroporto de Confins e resolveria todos os problemas. É, torna, traz Betim e Contagem para perto do aeroporto, com certeza. Bom, gente, a presidência indaga os convidados e deve fazer uso da palavra para as considerações finais sobre o Rodoanel. Algum de vocês gostaria de complementar? Eu gostaria. Perfeito. Bom, eu, no final aqui, eu acabei falando do Calil que provocou também essa discussão de parar a caminhão, mas esqueci de mencionar aqui o trator que é o nosso deputado Ivaí, que quando ele quer uma coisa, ele consegue de todo jeito. a gente tinha que unir essa força dele com a gente aqui das instituições que estamos aqui e nós nos colocamos à sua disposição Ivaí, eu sei que quando você quer, você consegue, a gente precisa muito de você, não abandonar essa bandeira, pelo amor de Deus, e vamos em frente, juntar aqui com a SOS aqui, mobilidade, e tornar realmente isso diferente, porque eu sei que você, como o nosso, com essa bandeira na frente, a gente vai conseguir. Então, eu te agradeço demais aqui em nome da nossa instituição de transporte essa sua colocação aí nesse assunto. Só para esclarecer, por gente, ele é humilde, mas é irmão do nosso presidente da Assembleia, Adalcáver Lopes. Oi, eu queria só fazer algumas considerações finais aqui, bem objetivas. Primeiro, dirigir ao Luiz Otávio. Eu acabei passando muito rápido nas informações e ficou insuficiente a informação no que diz respeito ao Arco Sul. O que nós temos? Nós não temos, o DENIT, não tem projeto do Arco Sul. O que nós tínhamos e temos ainda lá foi só a questão de plano funcional. A Fiat não ficou na época incumbida de elaborar o projeto? Não, não. Nós passamos por um plano funcional. Isso antecede a elaboração dos projetos. E dentro das três alternativas que foram propostas à época, todas as três cortavam, atravessavam o Parque Estadual Rola Moça. E isso era um impedimento, não era uma dificuldade, era um impedimento ambiental. Então, dentro dessa linha, recuou-se e não avançou com essa questão do Arco Sul. Então, ficou nesse ponto. E, de forma propositiva, deputado, e demais presentes aqui, o que eu queria deixar a nível de proposta da superintendência para a condução dessa questão do Rodoanel, para a continuidade da discussão de uma possível construção do Rodoanel, é que nós estamos elaborando lá uma nota técnica que eu pretendo entregar ao ministro dos transportes na próxima terça ou quarta, dia 17 ou 18 da semana que vem, sugerindo que ele procure a Secretaria de Estado com a intenção de solicitar a doação do projeto do Arco Norte para a União, tendo em vista que o Estado, aqui representado pela nossa colega, manifestou que a ideia é suprimir, diminuir ou fazer parte daquilo, e por entender que aquele projeto tem que ser tratado como um todo para atender não só as questões rodoviárias, mas de uma certa forma as questões multimodais do Estado, nós temos regiões onde a questão multimodal é muito eficiente, vou citar aqui o distrito agroindustrial de Anápolis, na região metropolitana de Goiás, onde você tem lá modal ferroviário, rodoviário e aeroviário. O aeroviário funciona muito bem também na região de Campinas, no aeroporto de Viracopso. Então, ele não é um concorrente do modal rodoviário, ele é um complementar. Então, quando se trata de um acesso rápido, que além de diminuir o volume de tráfego, diminuir acidentes, tudo isso que vem falando todo o tempo, vai viabilizar economicamente o crescimento da região metropolitana. A proposta que nós fazemos hoje, e se quiser adiantar verbalmente com o secretário, eu o faria se eu estivesse aqui, mas nós vamos defender junto ao ministro que o ministro faça essa relação diplomática entre ministério e o Estado com a finalidade de receber do Estado a doação de tudo que temos. Nós estamos aqui com o coordenador hoje que está se esforçando, trabalhando com a equipe dele, com a equipe contratada que está aqui dando apoio, para iniciar o estudo de viabilidade que já está pronto. A gente teria, com essa doação, no máximo, que fazer uma atualização de vários pontos, sim, mas não tenho sombra de dúvida que a gente economizaria dois anos, quem sabe mais, nessa luta. Está certo? Então, essa proposta, quando ela for encaminhada ao ministro, eu vou fazer chegar uma cópia às suas mãos. É isso que eu ia solicitar. O deputado Mauro Lopes é parceiraço do DENIT, tem uma história de compromisso com o DENIT, uma história de vida junto com o DENIT. Então, a gente tem que unir força e eu quero dizer aqui, para finalizar, que quando o nosso amigo falou do Fabiano, na verdade, ele realmente quis expressar, acredito eu, em toda a equipe, que está aqui representada por dois colegas nossos aqui, mas que, sem sombra de dúvida, comprou a ideia de gestão, tem oferecido o apoio necessário e é por isso que a gente tem avançado. Ainda que menos, ainda que mais lentamente que gostaríamos, mas que a gente tenha avançado, por exemplo, na 381, nos dois últimos anos, a gente teve avanços significativos e pretendemos avançar ainda mais diante, claro, da disponibilidade orçamentária e financeira que tem sido impostas pela crise econômica que é indiscutível. Está certo? Mas, finalizando agora sim, dizer que pode contar com toda a equipe do DENIT aqui de Minas, não só no assunto do Rodoanel, mas em todo o assunto que interfere na questão de rodar o rodoviário que é o nosso carro-chefe lá no DENIT. Está certo? Então, conte com a gente. Dindar? Pois não, com a palavra. Só para complementar a fala do Fabiano, concordo muito com você, Fabiano, acho que tem que trabalhar em conjunto, sim, e acredito que a CETOP está aberta e eu, pessoalmente, também estou disponível para trabalhar em conjunto. Agora, a diretriz, a gente não tem uma diretriz específica de redução, não. A gente está aberto para alternativas, porque aquela não foi viável. Obrigada, gente. Mais alguém? Rodon? Bom, inicialmente, agradecer ao deputado o convite que fez a Sociedade Militar de Engenheiros para participar aqui dessa audiência, nos colocar à disposição para outros eventos semelhantes e deixar salientado aqui a nossa opinião sobre a imobilidade política da nossa bancada federal, que não busca nada para nós, principalmente nessa área. Obrigado. Mais alguém? Bom, gente, eu só queria reiterar o pedido aqui. Acho o encaminhamento que o Fabiano vai fazer é fundamental. Eu acho que hoje tempo é dinheiro. Se nós temos um projeto que pode ser alterado, nós já temos uma referência, claro que nós vamos ganhar tempo com isso. E que esse pedido que você foi encaminhado possa ser encaminhado para a comissão, que não só a comissão aqui, mas o nosso presidente Adal Clever, como também o nosso querido deputado federal Mauro Lopes, que é uma pessoa que realmente tem um trânsito muito livre lá no Ministério do Transporte, que juntos nós possamos fazer aqui gestões para buscar alternativas que for melhor para o Estado. Quero agradecer para a gente cada um de vocês, foi uma reunião bastante proveitosa, fugimos um pouquinho do tema de alguns assuntos aqui, como do aeroporto, mas acho que o aeroporto faz parte do contexto a partir do momento que quando nós estamos discutindo o Rodoanel, Rodoanel, ele vai possibilitar uma diminuição de acesso ao aeroporto de Confins, que vai resolver em grande parte tudo aquilo que nós estamos discutindo neste momento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a pratura da ata e se...